Olá, 4Family! Hoje vamos falar sobre mais uma ferramenta da disciplina positiva, que é foque em soluções. Mas antes disso, inscreve agora no nosso canal, dá um super like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais e clique no sininho das notificações. Ao invés de focar de quem foi a culpa ou focar na punição, foque na solução. Existem 5 passos que você pode seguir. Falei desses passos no vídeo da ferramenta, siga o que foi decidido após o acordo. Vamos realizar? Passo número 1. Identifique qual é o problema. Passo número 2. Busque ideias e soluções possíveis junto com a criança. Passo número 3. Escolha a solução que funciona para todos da família. Passo número 4. Tente uma solução por uma semana. Passo número 5. Em uma semana, avalie. Se não estiver funcionando, comece novamente e volte para o passo 1. Vou mostrar agora um cenário para você entender direitinho como funciona essa ferramenta. Foque em soluções. Fique ligadinho e vem com a gente! Ah, não! De novo esses papéis de merenda na mesa? Você comeu isso de manhã e já são no final da tarde! Se continuar fazendo isso, você não vai brincar no parquinho amanhã! Ah, esqueci! O que você achou desse cenário? Quando o tipo de parentalidade é autoritária, os pais tendem a focar na punição para trazer a consciência para a criança. Mas vira um ciclo vicioso. Nesse caso, a mãe ficou frustrada porque essa situação já vem acontecendo. E naturalmente, o tom de voz da mãe muda, né? A criança já sente a desconexão e se sente desrespeitada. E o que acontece quando a criança se sente assim? O ouvido fecha, ela não consegue processar nada do que a mãe está falando. E com a punição, tudo piora. Porque daí a criança fica frustrada e com raiva também. Nesse momento, ela não consegue ouvir e aprender absolutamente nada. E vira um ciclo. Problema, mãe frustrada, desrespeito, punição, criança com raiva e volta para o problema. E o que a mãe está ensinando a criança quando diz que ela não vai brincar no parquinho? Ameaça? O que tem a ver a criança esquecer de colocar os papéis no lixo e ela não poder brincar no parquinho? A criança esquece mesmo. O cérebro da criança não está desenvolvido completamente, entende? Vou mostrar agora outro cenário de uma mãe que usa a disciplina positiva. Fique ligadinho e vem com a gente! Meu amor, você comeu toda a merenda. Muito bem por ter pego o lanche sozinho. Estou vendo tanto papel de merenda na mesa. Lembra da nossa reunião de família e a solução que você ajudou a encontrar? Ah, é mesmo, mãe. Vou botar os papéis no lixo. O que você achou desse cenário? Você em casa geralmente foca na solução ou na punição? Conta aqui abaixo pra gente. Se você pegar uma régua, desse lado está o autoritarismo e desse lado a permissividade. No meio é a disciplina positiva, o ponto de equilíbrio entre essas duas parentalidades. Educar não é fácil. É muito mais fácil agirmos nas extremidades acreditando que estamos educando as crianças. O ponto de equilíbrio exige muito esforço, dedicação, criatividade, paciência e muito diálogo. Diana Bowering, psicóloga da Universidade da Califórnia, fez uma pesquisa de diferentes tipos de parentalidade e comprovou através dos estudos que adolescentes que são educados de uma forma mais democrática são academicamente, emocionalmente e socialmente mais estáveis na vida adulta do que que são educados aqui nos extremos. Você pode variar aqui, 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 o que você achar melhor que é pra você e pra sua família. O que não é indicado é educar nos extremos. Por isso, vamos focar sempre na solução junto com a criança. Você é capaz de encontrar uma boa solução pra ambos. Tenho um vídeo também mostrando como se faz passo a passo da reunião de família. Vou colocar o link nos cards e se você quiser assistir, é só clicar no link acima. Fez sentido pra você essa ferramenta Foca e Soluções? Compartilha esse vídeo. Se você não conhece ainda as ferramentas da disciplina positiva, tem um sample list no nosso canal. Todas as ferramentas têm cenários com as crianças pra você refletir. Vou colocar o link nos cards, é só clicar lá que você tem acesso aos vídeos com as ferramentas. E vamos praticar. Lembre sempre, onde há conexão, há solução. No próximo vídeo, vamos falar sobre mais uma ferramenta da disciplina positiva, que é Roda de Escolhas. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye, corda lovers. Quarta beijos. 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 Legenda Adriana Zanotto